Um brasileiro, um pai, acusa sua ex-mulher de trazer o seu filho sem o seu consentimento para os Estados Unidos. E o pior, pelo México, na travessia extremamente perigosa. Isso me faz pensar a tamanha irresponsabilidade de uma pessoa, como uma pessoa consegue ser irresponsável ao extremo e completamente inconfiável. Porque uma pessoa que traiu a confiança do pai, que é pai da criança, seu ex-marido, em trazer de forma clandestina, de uma maneira perigosa, para os Estados Unidos. Vamos ler essa matéria aqui rapidamente? Então vamos lá. Brasileiro acusa a ex-mulher de trazer seu filho para os Estados Unidos sem o seu consentimento. O brasileiro Aleph Freitas está lutando na justiça para levar de volta para Rondônia, seu filho de 5 anos, que segundo ele foi levado pela mãe para os Estados Unidos sem seu consentimento. Aqui na matéria, a gente vê, vocês podem ler aí, vou deixar também aí embaixo, a mãe pediu o pai que confeccionasse um passaporte, porque a mãe mora em New Jersey, nos Estados Unidos, e ele imaginava que a autorização que ele desse era só para ela depois tirar um visto e que fosse visitar a mãe que está nos Estados Unidos já para algum tempo. Mas na verdade a intenção dela era macabra, era tirar o passaporte da criança e ir da calada da noite e embarcar para o México. Aí tem aqui, ele denunciou o caso Polícia Federal, ou seja, graças a Deus ele já foi à Polícia Federal, e a Polícia Federal já notificou que sim, que essa criança foi trazida para os Estados Unidos de forma ilegal. Ou seja, provavelmente essa mãe vai entrar em problemas, porque ela sequestrou a criança. Provavelmente a embaixada também americana deve estar já informada a respeito disso. Essa mãe acabou de criar mais problema para ela mesmo. Então na reportagem diz que a mãe trouxe na calada da noite numa viagem para o México para depois cruzar para os Estados Unidos a pé até o país. Na verdade, graças a Deus a criança está bem, deu tudo certo, ela está aqui, mas poderia ter acontecido uma fatalidade. Essa mãe violou o direito do pai também de ficar com a criança. Ela abusou da confiança desse pai. Agora ele luta na justiça para trazer essa criança de volta para o Brasil, que eu acho que é onde a criança tem que estar com o pai que é responsável, usou uma criança inocente, porque é assim que eles fazem para poder entrar no país. Ela abusou do sistema, abusou do direito de uma criança e do pai também, do direito de ficar com esse pai, do pai ficar com essa criança. Então uma completa irresponsável deveria ser também enviada de volta para o Brasil, que eu acho que vai acontecer, e que essa criança fique com o pai, com quem ela nunca devia ter saído. Isso aí eu mostro para vocês como tem pessoas irresponsáveis nesse mundo, capazes de vender a alma para o seu próprio benefício, usam menores de idade para poder entrar no país, arriscando a vida de crianças, pessoas completamente sem noção. Espero que a justiça seja feita, que essa criança volte para o pai e que ela seja mandada de volta para o Brasil.